Pessoal da página Riff Marinho, Grupo Expert Marinho do nosso canal do YouTube Riff Marinho Gente, falando pra vocês aí do refúgio, naquela transmissão ao vivo, tá aí ó Esse aqui é o meu, tá? Então aqui tem uns pagurinhos, um pouco de alga Comecei com aqui, aqui tem a bomba de subida E o refúgio com a testa desse lado Aí me perguntaram como é que tava ligado isso daqui, qual que foi o esquema que eu fiz Então vou mostrar pra vocês Coisa simples, tá? Ó, aqui eu tenho uma bomba Ela tá mandando aqui pra cima Ó, o registrozinho vai regular a pressão Aí tá caindo lá do outro lado Vamos ver lá do outro lado agora Aí aqui, o que que tá acontecendo? A porta bateu Aqui que tá acontecendo Tem o... Uma placa, uma colmeia de acrílico Com o refletor LED 10 watts Ok? Esses pontos pretos aqui são algas que tão nascendo Não sei se dá pra ver direitinho aí, mas Vou tentar ligar a iluminação dela aqui Ó, ver se abre alguma coisa Desse lado aqui, ó Tem 10 dias de ligado, tá? Essa parte mais escura que vocês estão vendo nas imagens São as algas que já tão nascendo do OTS caseiro E ele tem o que? É o cano Tem caninho de trás lá Tá? Então os furinhos bem pequenininhos Feito com a dremel, com a broca número 2 Então algo escorre aqui E com o registro eu consigo regular Regular a quantidade de água que eu preciso Aí desse lado eu tenho a risófora red Que é a semente de mangue que o pessoal conhece Elas ficam enterradas aqui, tá? Dois dedinhos Com água Que tem que ter raiz Então ela vai criando a raizinha que ela vai crescendo As folhas dessa risófora contém fosfato Então Aí que é o X da questão Então ali remove fosfato Aqui remove fosfato Então de vez em quando cresceu a folhinha Tira umas 3, 4 folhinhas Pra aumentar a capacidade de armazenagem do fosfato da água Ok? Por que que tá ligado aqui? E como é que isso volta? Então uma parte de alga vai nascer aqui na grelha E a outra parte Do fosfato Alimenta aqui as risóforas Aí voltou Devolveu Aqui pro santo Onde manda pra cima Beleza gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí Só dá um alô Quis aprender como é que faz? Eu ensino, mas é facinho É só retalho de vidro Um pouquinho de substrato A risófora Um refletor LED aí de R$30 No mercado livre Uma grelhinha Que custou R$25 Já para dar R$50 Para o R$50 Cortei na metade Mas pode fazer com nylon também Aquelas telinhas Mata-penilongo Só prender em cima Uma bomba que eu estou usando aqui É uma SB650 Que custa R$42 E o registrinho de 3,4 Que está lá embaixo Registrinho de 3,4 Que eu paguei R$17 Um pouco de silicone E o resto de vidro Tá joia? Qualquer dúvida que vocês tiverem Chama aqui no zap É o 11998665453 Falar com o Thamid Que está falando com vocês aqui Valeu gente Abraço pra todo mundo aí Quem gostou compartilha Valeu